Oi, acabei de chegar do trabalho e deu vontade de gravar um vídeo. Basicamente esse vídeo vai ser, tipo, vai ser um vídeo tão legal. Enfim, dei uma badzinha hoje e eu tô com vontade de ficar sozinha. Fazer alguma coisa legal, tipo, não sei. Fazer alguma coisa legal, mas não tenho nada de tão legal pra fazer, mas eu tô assistindo uma série bem legal. Então eu vou, preciso lavar meu cabelo, preciso secar e preciso lavar o rosto, pôr uma máscara no meu rosto. Então é isso, me acompanho nessa noite meio off, meio que, tipo, sozinha, fazendo quase nada. Tipo, só lavando o cabelo, fazendo metade de skin care, comendo uma coisa que eu nem sei o que eu vou comer e assistindo uma série. Esse vai ser o vídeo de hoje, tipo, bem aleatório, mas se eu tenho vontade de gravar, eu vou gravar. Gente, esse cabelo tá só óleo, sério. Enfim, já coloquei uma roupa, tipo, tá fazendo mó frio. Tipo, não tanto frio, mas tá fazendo frio. Mas como eu vou já banhar e aí eu visto uma roupa mais quentinha, é só pra mim passar o negócio no rosto. É... Tô totalmente bugada, sério. Coloquei um short e tal, e uma blusa sem ser de manga comprida. E o cabelo tá o caos, tá só o óleo. Mas é leve, daqui a pouco tá bom, tá? Então, vamos lá. Eu vou pra casa de banho. Eu vou na casa de banho e vou lavar o rosto e pôr a máscara. Bora. Gente, vou ter que me abaixar pra eu conseguir falar, porque o celular tá mais embaixo. É... Eu vou lavar com esse sabonete. É um sabonete qualquer que eu tenho, mas por acaso é bom. E depois eu vou pôr essa máscara. É uma máscara de vitamina C. É só aquela de máscaras que a gente põe. Que fica linda, uma beleza, né? Mas, enfim, vou lavar o rosto e vou pôr essa máscara. Eu vou lavar o rosto e vou pôr essa máscara. Rosto lavado. Agora, vamos de máscara. Nossa, eu morri o papel da máscara. Ai, pelo amor de Deus. Eu sou top. Eu sou top. Agora, pra abrir isso aqui... Meu Deus. Meu Deus. Eu vou ficar mil anos depois. Consegui. Pra relaxar bem, nada do que melhor. Ludovico. Eu amo gente ficar ouvindo. Eu fico deitadinha só ouvindo. Vai aparecer outra música pra vocês aí, que não eu vou pegar direitos autorais. E eu não quero, tá? Então, eu vou pôr aqui pra tocar e vai rodar outra musiquinha aí pra vocês. Olha, a máscara ficou... Tirei, né? Óbvio. Ficou tipo um sabãozinho. E aí, eu tô aprendendo pra fazer esse movimento, né? De ver pra fora. Não sei se tá muito certo esse negócio. Mas... E agora eu vou lavar. Gente... É... Já... Lavei o rosto. Então, agora eu vou... Eu vou lavar o cabelo, tá? E eu não vou conseguir mostrar nem uns timers, tipo, lavando o cabelo. Porque eu não tenho lugar pra pôr o telefone. Mas, basicamente, eu uso essa toalha pra enxugar o corpo quando sair, que tá muito frio. E essa eu vou usar pra enxugar o cabelo. Que é maior. Ou ao contrário. Mas eu prefiro a outra. A outra que pega... É o tecido dela é melhor. Então, eu consigo enxugar melhor o cabelo. E eu vou mostrar o que que eu vou usar pra lavar o cabelo. Eu ia usar logo o shampoo pra acabar. Eu ia usar esse. Pra acabar logo. Tipo, pra acabar logo nada. Porque eu acho que ele ainda dá pra umas duas lavagens. Mas eu ia usar ele. Só que a minha máscara é essa. E eu queria usar a linha completa, sabe? Então, como eu já tenho o shampoo, eu vou usar o shampoo. Né? E a máscara é específica. Enfim. É isso. Basicamente é só isso. Eu vou lavar o cabelo e volto pra secar. Pra secar, eu vou mostrar pra vocês. Cabelo lavado. Já estou com o rufinho de dormir. Minha calça. Bem quentinha. E o moleto que eu comprei de maior Christmas. Porque eu só vivo nesse momento agora. Só vivo nisso, gente. Eu durmo com isso. E aí falta colocar a meia. Porque, como eu disse, é frio. É... É... E... Enfim. Vou agora... É... Pentear o cabelo. Eu vou passar um protetor térmico. Não sei se é assim que fala. Um protetor. Passar um protetor. E a minha escova é aquelas escovas raquete. Que aí não quebra o cabelo. Porque eu fiz selagem faz... Quase uma semana. E o que que acontece? Meu cabelo está caindo. Ainda está fraco. Mas calma. Respira. Eu dei uma assustada um pouco agora. Quando eu fui lavar o cabelo. Porque estava caindo muito. Eu fiquei tipo... Meu cabelo. Mas eu lembrei que eu tenho muito cabelo. Vamos tirar o óculos. Gente. Eu não gosto muito de selagem. Nas primeiras semanas. Porque você lava... Calma. Você lava a merda do cabelo. Não sei quantas vezes. E ele continua esse cheiro. De marroquina, velho. De química. Dessas coisas. Nossa. Só... E aí fica uns... Um pouco... Dessas cascas, sabe? Tipo... Da química mesmo. Pentear o cabelo. Geralmente eu não penteio aqui dentro do quarto. Porque cai muito. Mas... Depois eu junto. Deixa eu tirar o tapete. Que aí não cai em cima do tapete. Cai no chão. E eu consigo ver. Pegar e tal. Meus óculos. Que eu estou falando com vocês. E eu não estou vendo nada. Vou passar o protetor. O protetor pelo menos é cheiroso. Eu estou dando uma assustada. Esse cabelo caindo aqui embaixo. Pronto. Penteado. Que cabelo top. Podia ficar molhado, né? Mas... Enfim. Vou limpar essa escova. Gente, olha como é que fica. Eu tenho um... Isso aqui... É da química. Que fica. Olha isso. As primeiras semanas é o ó. Gente, não dá. É terrível. É terrível. Porque fica... Fica parecendo que você não lava o cabelo. Não você lava o cabelo. Vou lavar a escova. Já volto pra secar o cabelo. Agora vamos secar o cabelo. Na box. Só um segundo. Realmente eu vou na minha companhia. Tipo... Tava na bad. Eu só, tipo, lavar o cabelo. Ficar sozinha. Não ver gente. Sabe? Meu celular tá no modo avião desde quando eu cheguei em casa. Desde as oito e meia. Tipo... Não quero falar com ninguém. Sorry. Amanhã eu respondo no WhatsApp. Direct. Se tiver pra responder. Enfim. Tá no modo avião. Maravilha. Não reparei meu almoço na estrada. Tá? Fim de demência. Deixa eu fechar a porta. Que é... Preciso de não me matar em uma hora dessa. Lindo do mundo. O secador. Não reparei meu almoço na estrada. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. Se inscreva. De cabelo seco, esse cabelo, gente, eu amo quando ele tá assim, dói fazer marroquina, marroquina sei lá o que que é, enfim, dói, eu passo um dia inteiro sofrendo, demora, eu fico com o cabelo, né, todo sujo, eu fico com o cabelo sujo nas primeiras semanas, né, mas esse liso aqui, de só secar, sabe, tipo, lavar, secar, sem prancha, sem escovar, porque eu não escovei, tipo, só passei o secador, não tem preço pra mim, é outro patamar. Agora eu vou, bom, eu vou só pegar e juntar um pouco dos cabelos e amanhã eu vou passar o aspirador aqui, porque, enfim, é cabelo, deve estar cabendo em tudo que é canto. Vou guardar o secador e vou ficar só aqui comer. É isso, seguinte, é, falei que não tinha nada de legal pra comer, mas eu lembrei que eu trouxe coxinha. Vou aquecer a coxa, mas primeiro eu vou pegar pão e passar manteiga e vou aquecer também e é isso. Eu queria tomar café, mas eu não vou tomar café, então vou comer, não sei, acho que eu vou tomar água, é melhor. Melhor não tomar nem sumo e nem nada, é só água. Cabelinho lavado, rosto ok, com pijaminha já, moletom aqui, porque de vez quando eu fico mais frio, sim, eu sou frienta e é isso. É, minha água, já tá aqui, garrafa de água e a comida, lanche, né, e coxa, já aqueci. E eu vou mostrar pra vocês agora, na TV, a série que eu tô assistindo na Netflix, muito legal. É, eu vou mostrar pra vocês, eu não tô muito lembrada do nome, nem sei falar o nome direito, mas é uma série muito legal que foi lançada agora, tipo, agora mesmo, acho que foi semana passada, no comecinho do mês. É, foi a primeira série que a Netflix lançou esse ano e é bem interessante, é de assalto e tal, é, só que você consegue, você consegue assistir essa série em qualquer ordem, contanto que você deixe o episódio branco, o nome dos episódios são cores, tipo, laranja, rosa e tal, e tanto que você deixe o branco por último, você pode assistir qualquer ordem, só que o branco tem que ser por último. E aí eu pesquisei muito pra saber qual era a melhor ordem pra assistir, eu vou deixar a ordem que eu tô assistindo pra vocês, caso vocês queiram saber, queiram saber uma ordem legal, essa ordem é interessante. E, uma dica, fiquem atentos ao começo da série, que sempre no começo da série fala quantos anos ou meses ou dias antes do assalto ou depois do assalto é o episódio, tipo, episódio amarelo. Esse episódio ocorreu sete anos antes do assalto, que é antes do episódio branco, que o episódio branco é o episódio do assalto. Eu vou mostrar no TV pra vocês, mas eu não vou assistir na TV, eu vou assistir no meu telefone, porque eu gosto de assistir no telefone, prefiro, não tô acostumada a ficar muito com TV ligada. E, enfim, é isso, eu vou mostrar pra vocês qual é a série na TV, mas eu vou assistir pelo telefone. Enfim, entramos, deixa eu ver, é, 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 Os episódios são de cores, tipo azul, verde, amarelo, negro. O último, essa é a ordem da Netflix, tá? Mas, enfim, tem uma ordem bem legal que eu tô assistindo também. O último é o branco, tá bem? É isso, o branco já é o assalto. É muito top, bem vibes. Não se compara com a Casa de Papel, mas é bom, eu gosto desse tipo de série. É por isso que eu fico interessada. Já vou dar tchau pra vocês. Foi um vídeo bem nada a ver, mas tá bom. Não sei nem se vai dar bom esse vídeo, não sei nem se eu vou conseguir editar. Mas é isso. Tô amando esse cabelo, vocês não estão entendendo, eu tô amando esse cabelo. É isso, eu assisti, vou comer e vou dormir depois. Lá por umas 11 horas eu vou dormir, tá bom? Beijo, muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Um vídeo não tão legal, mas ok. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, galera. Tchau.